E 106 municípios foram selecionados para receber um kit com equipamentos e materiais para serem usados pelos órgãos locais de proteção e defesa civil. Entre os itens estão uma caminhonete, computadores, máquinas fotográficas, aparelhos de GPS, coletes e capas de chuva. A lista completa com as cidades contempladas foi divulgada nesta sexta-feira e está nesse endereço que aparece na tela.